Venceu grandes obstáculos, porque uma mulher assim, ela era colocada de lado, não tinha chance no meio da sociedade, naquele tempo. Então ela venceu grandes obstáculos, mas uma coisa ela tinha no seu coração, de tocar em Jesus. Jesus sempre vai estar aqui no nosso corpo, é nós que vamos ter que tocar. E quando nós tocamos em Jesus, como aquela mulher tocou, quando ela alcançou a hora que o filho de Jesus e tocou, o Senhor chamou a atenção de Jesus. Que no teu coração neste ano, você possa sentir necessidade de chamar a atenção de Jesus na tua vida. De chamar a atenção naquilo que você quer fazer, naquilo que você recebeu, o Senhor que você recebeu, e aquela mulher foi e tocou. E o Senhor diz assim, quem não tocou? Diga para o teu irmão do lado, Deus quer enxergar a tua vida neste ano. Diga, onde você estiver, você vai poder tocar em Jesus. Então, neste ano, amado, diz assim, um ano bom, um ano novo, um ano, um ano, muda a data, mas se nós temos uma atitude, tudo vai ser novo na nossa vida, amém? Então, que nesta noite você apresente o teu coração ao Senhor, que você levante o altar de adoração ao Senhor, que você renda graças a Deus por tudo, que neste ano nós possamos ser mais adoradores, amém? Comece a falar com o Senhor, comece a apresentar o teu primeiro culto deste ano, comece a apresentar a tua vida na presença do Senhor, levante ao Senhor o teu louvor, o teu louvor nesta noite. Aleluia, esse é o culto de adoração ao Senhor, aleluia, esse é o culto especial ao Senhor, este culto vai determinar a tua vida no dia de manhã, aleluia. Se você abrir o coração ao Senhor, você vai receber, mas se você está, não vai sair, você vai entrar e vai sair, não vai ter nada. Que Deus quer te dar algo todo nesta noite, meu pai, meu pai, que nós te louvamos, nós te bendizemos, esse é o tempo que o Senhor tem preparado pra nós, pai. Esse é o tempo que o Senhor tem levantado, que é a oportunidade de nós levantarmos diante de ti, Senhor, a nossa oração, o nosso louvor, pai. Deus poderoso mais quando se foi, pai, nós traçamos metas, pai, nós traçamos propósitos, nós levantamos votos diante do Senhor. Pai, este ano, pai, que foi levantado diante do Senhor, pai, amado, atitudes, determinações, pai, que neste ano, pai, nós possamos ser cuidadosos de uma uma, pai, com a ajuda do Espírito Santo, que nós possamos levantar as nossas vidas ao Senhor, pai, porque sabemos, pai, com aquela mulher, ela sabia que era só com o Senhor Jesus, pai, era só com o Senhor. A sua vida ser mudada, a sua casa ser mudada, a sua família ser mudada, pai, porque ela carregava junto ao exato, pai, ela carregava uma sentença, pai, sobre a sua vida, mas com atitude de perseverança, de enfrentar os obstáculos, a multidão, pai. Ela sabia que se trocasse, Senhor, em Ti, pai, ela seria curada, pai, que este ano nós possamos entender, pai, que se nós chegarmos mais a Ti, pai, se nós chegarmos mais a Ti, pai, que nós possamos crescer mais no Senhor, pai, e diminuirmos, pai, nas nossas ondas, nos nossos pensamentos, pai, que nós possamos levantar, pai, a vontade de perseverança, pai, nesta noite, que nós possamos entrar, pai, no novo tempo, no novo ano, pai, com a mente renovada, daquilo que o Senhor tem e quer fazer para as nossas vidas no ano de 2017, pai, que nós venhamos trabalhar, que nós venhamos nos expor, pai, que nós venhamos vencer os obstáculos, pai, a cada dia, porque sabemos que o Senhor tem nos capacitado para isso. O Senhor tem dado o Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos crescer a diferença. Por isso, bem, Senhor, nesta noite, ouve a Tua no coração de cada um, pai, que nós nos levantamos e declaramos todo o Espírito, pai, que influência, todo o Espírito é justiça, ouve, mas nós rejeitamos em nome de Jesus, todo o Espírito é independência, pai, Nós quebramos em nome de Jesus e rejeitamos nas nossas vidas, porque queremos depender do Senhor, queremos depender do Teu Espírito Santo, queremos amar a Tua verdade, pai, queremos viver intensamente, pai, aleluia, a Deus da glória, a Tua presença, pai. Este ano, pai, Deus da glória, a revelação é, pai, que a igreja é extremamente mais força, pai, comendo os seus, pai, a igreja tem mais força, mais atuação, pai, a gente tem, pai, e nós sabemos que a igreja, ela tem, sim, se levantado. Este Espírito é atuado, pai, para que a igreja se perca pelo caminho, para que as vidas, pai, o Teu povo se perca na direção que o Senhor tem dado. Mas nós, o Senhor, o Pai, nos levantamos e declaramos, pai, que nós não comportamos e não aceitamos, pai, nenhum Espírito de interferência, pai, de influência no nosso bem, a não ser que seja o Teu Espírito Santo, atuando em nós, pai, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos entender, para que nós possamos caminhar, pai, na visão e na direção do Teu Espírito Santo. Por isso, vem, volta e luta, nesta noite, sobrecarra brinda, e nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. E profetizar o nome da Espírito Santo. Profetizar, deixa, deixa, esqueça de usar. Vai lá, profetizar, vai pensar, puxa, já tem. Deus já faz, é exato pra mim, não. E profetizar o nome da Espírito Santo. Você não profetizou ainda. E profetizar o nome da Espírito Santo. E classe sobre a vida dele, alta parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, profeta. O nome de Jesus está amado. 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 Não, por outro nome de Jesus está amado. Amém? Vamos adorar em Jesus. Amém. 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 Oh, alegria, com cânticos. Amém. Amém. Amém, mas isso não fará. Amém. neighborhood. Ele merece. Amém. A nossa difícil. Amém. Toda a honra da teoriação amada aqui. Amém. 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 Vamos amar esse comando nosso com a visão do Senhor, amém. Amém. com a fé no nosso Senhor que todas as coisas se cooperam para o bem daqueles que voltam a Deus, amém? o que pode você passar, o louco esse ano, creia lembre-se que todas as coisas se cooperam para o bem daqueles que voltam a Deus amém? como diz Jeriquias do livro de Lamentações eu quero trazer à memória aquilo que pode dar as coisas, amém? trazer à memória vamos lembrar daqueles que nessa, nessa que é a Jesus, amém? amém, amém amém, amém? amém, amém 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 Dei em ti, mas preciso aprender a descançar Dei em ti, tu é meu Senhor Todas as coisas no pé para o bem Pra quem me sentiu Todas as coisas no pé para o bem Pra quem me sentiu Eu sei que sempre estás no meu Senhor Eu sei que sempre estás no meu Senhor Dei em ti, mas preciso aprender a descançar Dei em ti, tu é meu Senhor Todas as coisas no pé para o bem Pra quem me sentiu Todas as coisas no pé para o bem Pra quem me sentiu Todas as coisas no pé para o bem Pra quem me sentiu Todas as coisas no pé para o bem Pra quem me sentiu Corante as coisas no pé Todas as coisas no pé Amém. 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 Jesus, Salvador, outro igual não há, todos os dias quero louvar as maravilhas de Deus. Deus, Salvador, outro igual não há, todos os dias quero louvar as maravilhas de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Nós declaramos que são crianças abençoadas, crianças benditas do Senhor. Pai, amém. Pela ação, pelo poder, pela manifestação do Espírito Santo na vida delas. Há Deus o poder amado ensinando-as a cada dia o caminho da verdade. Bendito Deus o poder, livra-se das más influências. Livra-se, Senhor amado, de tudo mal. Bendito Deus, usa as filhas, Senhor, a Deus amado com graça, com poder, com autoridade. Flui o Espírito Santo na vida dela, atravessa ela ministrando as crianças, Pai. Porque nós oramos por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. E prestaremos ao Senhor nosso Deus Aleluia Glória a Deus, Deus é bom, amém Sabe que a gente Estava em casa Meditava um pouquinho Pensava um pouquinho Sobre uma visão Sobre uma reação Sobre uma direção Para nós nesta noite Lógico que Também é um culto profético Para o mês de janeiro Sabe, mas e Deus me levou Um texto Eu quero que você acompanhe comigo Josué 14 Glória a Deus Glória a Deus Santo Amor do Senhor Podemos ver, amém Josué 14 A partir do verso 5 Diz o texto Os filhos de Israel Fizeram de acordo com o que Iave, o Senhor Havia ordenado a Moisés E dividiram A terra Os filhos de julgou Os filhos de julgou Os filhos de julgão E Caleb Filho do que Ezeu de Fomé Lhe declarou Bem sabes O que Iave, o Senhor Afirmou a Moisés Homem de Deus A meu e a teu Despeito Em Carlos Eu tinha Eu tinha Moisés Me jurou Certamente A terra Que pisou O teu pé Te pertencerá Por herança A ti E aos teus Descendentes Para sempre Porque Obedecesse Perfeitamente A Iave O Senhor Meu Deus Verso 10 Desde então O Senhor Me guardou Com vida De acordo Com a sua Promessa Faz 45 anos Que Iave O Senhor Fez Essa declaração A Moisés Quando Israel Andava pelo deserto E eis que agora Estou com 85 anos Todavia Ainda me sinto Tão forte Como no dia Em que Moisés Me enviou Naquela missão Tenho neste momento Vigor Para ir Na guerra Como tinha Naquela época Agora Pois Dê-me A região Montenosa Que naquele tempo O Senhor Me prometeu Ouviste Naquele dia Que lá Viviam Os Enaquinhos Em suas Grandes Cidades Fortificadas Porém Se o Senhor Estiver Comigo Eu Os Expulsarei De lá Como disse O Senhor Amém Até aqui Amém Glória a Deus Fala para o irmão Nosso Deus é fiel Nosso Deus é fiel Aleluia É importante entender Essa realidade Queridos Porque como nós Temos aprendido Na própria palavra O Senhor Há um tempo Determinado Para todas As coisas Amém Fala para quem está Do teu lado Mas com voz convicta Diga assim Deus tem algo Determinado Para a tua vida Neste ano Aleluia Sabe E aí O que acontece Nós precisamos Estar Sóbrios E vigilantes Simplesmente Queridos Para vivermos Intensamente Os tempos Determinados Por Deus Para Nossas Vidas A pastora Abria Lembrando Da mulher Com fluxo de sangue A mulher Com ágica Queridos E você veja bem Que a mulher Ela procurou Primeiro O que? O recurso natural A mulher A mulher A mulher diz Que ela desfez De tudo que tinha De nada Adiantando Sabe Mas e aí O que acontece Quando O recurso Natural Falha Fala para o outro lado O espiritual Falha Sabe Mas e aí O que acontece Ela ouve Falar de Jesus E ela diz Pera aí O natural Não adiantou Então agora A minha fé Em Jesus Vai Resolver Sabe querido Então não precisamos Entender Que há Um tempo Determinado Para cada coisa E se eu tiver fé Se eu tiver Vigilante Se eu tiver Consciência Aquele tempo Que eu estou vivendo É um tempo Determinado por Deus Para trabalhar Minha vida Para forjar Minha vida Entendeu? Para que? Para algo Grande Que ele tem Ali Na frente Posso ouvir Amém? Amém Sabe querido E aí O que acontece Nessa realidade Ali Aquela mulher Então Era um tempo De angústia Foram doze anos Amém Não foi doze dias Não foi doze horas Sabe querido Não foi doze minutos Não foi doze segundos Amados Não Foram doze anos Sabe Mas aí Deus Estava trabalhando A mulher E aquela mulher Vivendo aquela situação Não Desistiu Por quê? Porque ela estava Mililante Aquilo é um tempo Queridos De guerrear Era um tempo Queridos Da pessoa se levantar E crer Que era possível Vencer Amém Por isso que eu disse Para você no início Ela lutou Primeiro Com as armas Naturais Com os procedimentos Naturais E a Bíblia diz Que nada adiantou Então agora É o meu tempo Não de desistir Mas é o meu tempo De lembrar Que eu tenho Um Deus Amém Um Deus que é forte Um Deus que é poderoso Amém Amém Um Deus que é fiel E justo E aí o que ela diz Então agora O meio natural Não deu Pois agora Eu vou Para o meio Espiritual Agora eu vou Buscar Não mais um recurso Filho e um seio Porque a Bíblia diz Que ela gastou Tudo que tinha E não adiantou Então ela diz Agora eu vou Para o recurso Chamado Fé Amém Por que tudo isso Porque a fé É o firme Fundamento das coisas Que se espera Amém Amém A fé Queridos Enfim Ela é infalível E a fé Torna possível Todas as coisas A fé Começa agora A mover O espiritual O reino espiritual A materializar O reino espiritual Nas nossas vidas Amém Os desafios Que lhe eram Propostos No que diz A respeito A conquista Da terra prometida Você veja bem Queridos Que não foi Agora Doze anos Mas sim Quarenta E cinco Anos Sabe Mas o que acontece Aqui Mas ele Queridos Ele estava Ali voltado Debaixo De uma Palavra De Deus Sabe E ele estava Vigilante Ele estava Buscando De Deus Ali Simplesmente Para que Para se manter Dentro Das determinações De Deus Da palavra De Deus E não se desviar Nem para a direita E nem para a esquerda Ou seja Queridos Ele estava Ali se conduzindo Em obediência E coragem E aceitava Os desafios Propostos Por que Porque ele sabia Queridos Que Deus Fez A promessa Amém Sabe E quando eu creio Queridos Que Deus Falou Então Eu não vou Olhar Para o problema Amém ou não Mas eu vou olhar Para o que Deus Disse Para o que Deus Falou Então Quando nós Começamos a entender Esse tempo Determinado Queridos Enfim Então Nós vamos nos mover Nele As circunstâncias Vão tentar Nos tirar Dessa 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 Mas nós Precisamos Estar firmes E nós sabemos Que não é fácil Amém ou não Amém ou não Não é fácil Por que Porque de 12 homens 10 Desistiram 10 Caíram 10 Ametrontaram-se Diante Do que? Dos desafios Somente Dois Somente Dois Conseguiram Então Isso denota Se queridos Que os demais Das duas Uma Eu creio que Acho que Essa é A concepção Mais correta Eles não Entenderam A voz De Deus Amém ou não Ou Eles não Conheciam Deus Pergunta para o mal Se conhece Deus Porque essa é a realidade Queridos Para que? Para eu me manter Na palavra de Deus E nós temos entendido Que os planos de Deus É loucura Para quem? É loucura Queridos Para aqueles que querem viver Uma vida É Humanizada Apenas Uma vida Natural É loucura Amém ou não? Claro Mas então Nós precisamos entender Que o nosso Deus Ele é um Deus Queridos De grandes desafios Ele é um Deus Querido Que ele opera O inimaginável Fala para o mal O inimaginável Te espera Nesse 2017 Sabe Cristo Agora uma coisa Que é importante Você entender Então Que quando eu aceito Isso Amados Enfim Então eu avanço Agora quando eu não Entendo isso Então eu começo A desistir Diante das dificuldades Que se apresentam Diante dos meus olhos Sabe? Mas então Mas aqueles homens Eles começavam a ver Não a terra Que Deus estava dando Mas eles estavam começando a ver As dificuldades Que haviam na terra Fala para o mundo lá Dar a terra Dar a terra É de Deus É de Deus Vencer as dificuldades Vencer as dificuldades Somos nós Em nome de Deus Então nós Podíamos começar A entender esse princípio Para não nos conformar Mas aqueles Eles se conformaram Queridos Eles começaram A ver Ali Queridos Que tinha gigantes Eles começaram a ver Os grandes muros Nas cidades Eles começaram a ver Queridos Enfim já O problema E não a promessa Mas aqui o texto É muito claro Que eles Quando ele declara Que Caleb Juntamente com José Permaneceram Unânimes Na promessa De Deus Porque eles Foi imputado Queridos Como prêmio A Bíblia diz Que o que Perceberá Até o fim Será salvo Amém Aquele que Perceberá Perceberá A coroa De glória Amém Aí é outras palavras O que Perceberá Até o fim Vai ser trequeado Amém 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 Sabe Então Que eles São as coisas Que nós vamos Apertar Nessa realidade Então Em números 14 e 22 Ali O que 23 O texto diz Todos esses homens Que presenciaram A minha glória Contemplaram Os sinais Miraculosos Que fiz Do Egito E do deserto Todas essas pessoas Que já me Puseram à prova E me Desobedecer Deixando De ouvir A minha voz Dez vezes Não chegarão A ver A terra Que prometi Com juramento A seus Antepassados Amém Fala Desobediência Perda Do prêmio Perda Do prêmio Nós temos que entender Essa realidade O texto aqui Está falando Nenhum Daqueles Que me Ultrajaram E Vai contemplar A terra Agora você vê Todavia Meu servo Caleb Visto Que demonstra Ter Outro Espírito E me Segue Com confiança E integridade Eu o farei Entrar Na terra Que foi observar E seus Descendentes Também Aê Darão Amém Sabe Deus bate Olho Nisso E muitas As coisas Hoje Estão Travadas É culpa Que rua Fala Para o Amorado Do tempo Determinado Por Deus Em quantas Situações Já Dereceu Faz tempo Amém Mas nós Estamos Ali Parados Observe Que o povo Na sua Trajetória Do deserto Querido Ou na Travessia Do deserto De tempo Em tempo Deus Determinava Que levantassem O acampamento E partissem Tá Ele falava com o Moisés Moisés falava com o povo Enfim Por quê? Porque não era mais tempo De estar ali Agora é tempo De avançar E cada Avanço Queridos Os Aproximavam Da promessa Amém Cada avanço Os levavam Para mais perto Da terra Prometida E nós precisamos Entender Essa realidade E não Permitir Primeiro Que o Espírito Humanista Permaneça em nós Amém Amém Porque o Espírito Humanista Queridos Ele só Crê Naquilo que Seus olhos Verem Amém E tem o outro Espírito O Espírito Mentiroso O Espírito do Diabo Que vem Muitas vezes Que ele se aviar Ao humanismo Declarando Que não tem jeito Declarando Que não adianta Declarando Que não vai dar certo Mas a Bíblia diz Que em Caleb Houve Outro Espírito O Espírito Que revela A verdade O Espírito Que filtra A palavra De Deus Aos nossos ouvidos O Espírito Que não nos deixa Enganar Queridos Que quando o humanismo Fala Esse outro Espírito O Espírito Santo Ele diz e fala Não é isso Você pode sim Amém Deus falou Deus é poderoso Para cumprir Amém Esse Espírito estava Sobre Caleb Queridos E aí o que acontece Ele seguiu Com confiança E integridade Ao Senhor E seguir Com confiança E integridade Queridos Significa Não olhar Para as circunstâncias Porque você Observe Que existem Muitas situações Que nos impedem De avançar Não é? Existem muitas coisas Que nos impedem De dar o passo Que Deus Mandou lá Porque ele está dizendo Ah, mas é que Não tem Mas é que Amém Deus mandou Tapar Imagina lá Olha Vocês vão atravessar agora O Rio Jordão Ou terá De enchente Mas assim Que os sacerdotes Pisarem na água E o rio vai parar Deus não podia dizer Se rio pare Para eles atravessar Podia ou não? Mas novamente Eu quero que você entenda Deus quer ver Se nós Acreditamos Na palavra De Deus Ah, e aí O que houve? Uma grande enchente Ainda por sorte O rio Querido Estava caudaloso Ou seja O rio estava cheio A correnteia Devia estar forte Amados Enfim Mas o que acontece A palavra De grande a terra Assim que os sacerdotes Pisarem na água Então O rio Vai parar E nós temos Queridos Que entender Esse mistério Nós temos Que discernir Esse mistério Olha para o outro lado 2017 Já é A terra Da nossa conquista Mas eu tenho Que entender Queridos Que eu entendi Na promessa Mas eu tenho Que ter coragem Para ir Limbando Tudo aquilo Que é Contrário Ao que Deus Tem para mim Falou Sabe Amados E aí você veja Que quando chega o tempo Da distribuição Da terra O próprio Caleb Estava pronto Para usufruir Estava pronto Para curtir Estava pronto Para viver Na terra Da promessa Tem um colega Meu querido De muitos anos E passou o tempo E passou E a minha sogra Ainda viva E eu a levava Para fazer Rodeadas E quando de repente Eu encontro Esse colega Lá Fazendo Rodeadas E aí eu converso Com ele Daí Ele fala Não Me aposentei Me aposentei Olha o que Acontece Não posso curtir Me aposentar A mania Porque deu Diabetes Daí A diabetes Já complicou E teve que fazer A hemodiálise Enfim E tal Mas que coisa Né Enfim Mas Deus é misericordioso Fala para o irmão Deus é misericordioso Tá Mas é o que acontece E ele esperando Para fazer Um transplante Do rim Lindo Eu acho Eu acho Eu tenho que A filha dele Fez o exame E foi Compatível E aí Então Fez a cirurgia Livrou-se Dessa Imodiálise Essa coisa Toda E aí Começou a Curtir A sua Aposentadoria A tua Vitória Em Deus Glória a Deus Porque Deus É tremendo Passaram-se Quarenta e Cinco Anos E o próprio Caleb Diz E Deus Me conservou Vou ler ali Quer ver 14 verso 10 Desde então O Senhor Me guardou Com vida De acordo Com a sua Promessa E olha só Faz Quarenta e cinco Anos Que Iavé O Senhor Fez Essa declaração A Moisés Quando Israel Andava pelo deserto E eis que agora Estou com Oitenta E cinco Anos Todavia Ainda Me sinto Tão Forte Como No dia em que Moisés Me enviou Naquela missão Tenho neste momento Vigor Para ir A guerra Como tinha Naquela época Deus fez Uma promessa Amém Deus não ia permitir Que Caleb Ficasse acabado Com o passado Os anos Para dizer assim Ó Caleb Ó A terra Que eu te prometi Pega aí Porque a terra Era para ser Trabalhada Amém A terra Era para ser Cultivada Por isso Enfim Por que? Era uma terra Preparada por Deus Em que tudo Quanto se plantasse Ali Dava De uma maneira Extraordinada Vamos mudar essa palavra De uma maneira Sobrenatural Amém Porque era a promessa De Deus Sabe amado E nós Precisamos entender Essa realidade E ele dizia ali Olha Eu estou com a mesma Figura ainda Eu estou com a mesma Força Para viver a promessa Eu estou com a mesma Força Para usufruir A minha Herança Amém Aleluia Sabe amado Mas qual que foi A vitamina dele Fé Obediência Coragem Amém Olha lá Para o meu lado Os três ingredientes Para a tua vida Neste ano Fé Obediência Coragem Amém Amém Da abosentadoria Da nova lei Alguém deixou algum comentário? Quem não viu aí? Quem é que você cansou? Não me aposenta mais Esse governo é doido Quem vai levar? Eu vou morrer E aí? Fala para o irmão Donalista Se você tem promessa de Deus Você vai se aposentar E vai destruir Da tua aposentadoria Aleluia Amados, creia nisso Mas pode ver Faça pela cabeça da gente O que é isso? O humanismo Mas Calério tinha outro espírito E nós precisamos Estar vigilantes nisso Queridos Exatamente para que? Para que esse espírito Estava sobre Calério Permanente em nós E nós não venhamos Sufocá-lo Com o humanismo Ou com esse espírito De incredulidade Porque Deus é fiel Amém Se Deus te prometeu Ele vai cumprir Amém? Amém Só não abra mão Porque esse ano Não será diferente Para as nossas vidas Amém Comeremos melhor Essa terra Amém Aleluia Vamos lutar e vencer Vamos plantar E vamos colher Amém ou não? Amém Bata por todo lado aí A terra está pronta Para você plantar Glória a Deus E Deus disse Aquele que planta Colhe E se nós plantarmos A nossa fé Se nós plantarmos A nossa coragem A nossa obediência A nossa fidelidade a Deus Queridos? Tenha certeza Vamos colher Sim Vamos viver O melhor De Deus Ainda Neste tempo Amém Sabe A cada dia Neste ano Nós vamos Rompir Em fé Amém Amém O que significa Rompir Em fé Eu vou atravessar Eu vou rasgar A impossibilidade Eu vou romper Eu vou ressurgindo Enquanto muitos estão caindo Eu vou ressurgindo Por quê? Porque eu tenho Uma palavra de Deus Sobre a minha vida Glória a Deus Deus é bom Amém? Amém Só Deus Mas isso quer dizer Que a exemplo De Calé Nós vamos nos levantar Para viver O ano Do milagre Fala para o outro lado Deus vai fazer milagre Na tua vida Aleluia Sabe Mas é o tempo É a segunda etapa Do tempo Da mulher Do flores Do sangue A primeira etapa Dela Foi investir No natural A segunda etapa Investir na fé E tocarmos em Jesus Viveremos o tempo Por mais Viveremos o tempo Queridos Além ou acima Do que? Daquilo que Deus tem Para nós Glória a Deus O mundo Não vai entender O que estará Acontecendo Sabe Então vamos entrar No ano Das realizações Dos sonhos E da concretização Dos nossos projetos Em nome de Jesus Amém Fala para o outro lado Você vai Você já entrou No ano Da realização Dos teus sonhos Fala para ele assim No ano Da concretização Dos teus projetos Fala aí É uma realidade Para nós Sabe Amém Mas agora Não permita Que situações Adversas Te afaste Do propósito Amém Amém Não permita Mas começa Queridos A andar o foco Amém Pera aí Caleb 40 anos 45 anos Se passaram E ele não esqueceu O que Deus Falou a ele Atravessa de Moisés Olha Essa terra aqui Que você Está pisando Que você Está espiando Essa aqui Neste monte Será Tua 45 anos Se passaram E ele chega A Josué E está Dizendo Josué Eu vim hoje Reivindicar Eu vim hoje Pedir Porque Já era o tempo Da divisão Das terras Querido Da distribuição Das terras Vamos dizer Sabe E ele chega Para Josué E diz Josué Você tem que saber Da promessa Que Deus fez para mim Da terra Que ele estava Me dando Eu quero Essa Que Deus Estava Então Não Tire O foco Não perca O foco Queridos Da promessa Do sonho Do que foi Plantado Ou gerado No teu coração Sabe Mas não perca o foco Muitas coisas Virão Muitas situações Virão Para te fazer Perder o foco Sabe Não Desistar Não 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 Ó Tem um barco aqui Zero quilômetro Eu faço mil Mil vezes Para você Não Meu foco não é o barco Meu foco é isso Amém Meu foco é isso Meu foco é aqui Amado Olha para o foco Trabalha Gera Guarda Protege O Propósito O Projeto Porque Deus É fiel Para satisfazer O desejo Do teu coração Amém Mas se existe Inconstância Dúvida Ah eu quero Ah não O projeto é amarelo Então Deus diz Anjos Vai lá Pega lá Tinta amarela Vamos lá O projeto dele Ele acaba Até que os anjos Estão vindo E aí você Mas será que o verde É melhor Aí Deus diz Volte 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 Ele volta Até que o verde Vai descendo Que o verde Acho que o azul Não Não Azul Azul É legal Volta aqui Agora Deve o verde Tá lá Abre o irmão Bata Segredo Deus 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 Aguenta Deus 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 Então Por isso Nós precisamos Focar Nós precisamos Focar E Deus Vai dar ordem A seus anjos Ao nosso respeito Acerca daquilo Que nós guardamos Amém Sabe Essa é a grande Realidade Ou o grande Segredo Nas nossas vidas Não vamos permitir Que situações Adversas Nos afastem Ou nos afastam Desistir Dos sonhos Para não cair Em ciladas Queremos ter discernimento Para não tomar decisões O Senhor não mandou Tobar Queremos ter discernimento Pai Ah Deus Abaixo pra ser O que a Bíblia diz Que somos Queremos O discernimento Pra ir Onde a Bíblia Basta ir Pai Ah Deus Queremos O discernimento Pra conquistar O que a Bíblia diz Que conquistaremos Pai Oh bendito Deus Em tudo Pra glória do Teu nome Pra glória do Teu nome Pra glória do Teu nome Pai Oh bendito Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Nós confirmamos Venha a nós O Teu reino Neste ano E prevaleça A Tua vontade Mas não nos deixes cair Na tentação Mas nos livre Nos livre Pai De todo o mal Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Que nós possamos Entrar por essa porta Chamada Mês de Javei Pai Agora nós possamos Entrar Atravessar Ah Deus Este mês Te adorando Este mês Nos esforçando Este mês Parando pra ouvir A Tua voz Pai Este mês Te obedecendo Te obedecendo A cada dia Pai Ah Deus Queremos adentrar Por essa porta Cheio do Espírito Santo Pai Oh Deus Nós oramos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Aplauda a Ele Com alegría A Senhor A honra A honra Aleluia 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 Santo é o nome do Senhor Santo é o nome do Senhor Aleluia 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 Deus seja louvado Poderoso Deus 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 Poderoso Deus